No início da tarde desta terça-feira, integrantes de uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, a raça rubro-negra, marcaram presença no Ninho do Urubu para falar com Andréas Pereira. No reencontro do Flamengo com a torcida após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, os torcedores não perdoaram o ex-técnico Renato Gaúcho, na noite desta terça-feira no Maracanã, no confronto com o Ceará pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, sobrou até para a diretoria, com as figuras de Rodolfo Landim e Marcos Braz sendo atacadas. Mas antes de começar, comenta aí se Andréas deve ser desculpado pelo erro na final da Libertadores, e não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo e se inscrever no canal. Andréas Pereira ficou marcado pelo lance que originou o gol da virada do Palmeiras, na final da Libertadores, ao perder a bola no campo de defesa. O motivo da visita foi estar com Andréas Pereira para prestar apoio ao Meia, que falhou na final da Libertadores e entregou o título já na prorrogação. A torcida também recebeu a delegação do Flamengo com protesto e bolas de tinta no ônibus. Demitido do clube na última segunda-feira, Renato Gaúcho foi um dos principais alvos dos torcedores, que ainda não se conformaram com a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras no último sábado. Quem dividiu opiniões foi o Meia Andréas Pereira, que falhou no gol de Davidson, que deu o título para o adversário. Parte da torcida começou a ofender o jogador, mas outra ala de torcedores fez questão de defender. E agora chama uma parte da torcida, começa a cantar time sem vergonha e a outra parte vai vai vaiando, vamos ouvir. Agora parte da torcida também se manifestou. festa contra o Andréas e o restante vai. Está tudo muito dividido. A gente está deixando o som ao ambiente para vocês irem acompanhando. o que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto